Meus caros internautas, não é só no mundo dos games que jornalistas vêm e ficam reclamando por bobeira, ficam pagando de chorão, reclamando por coisas básicas que a gente tem nos jogos. E não é só também no mundo da política, né, que a mídia jornalística acaba por fazendo muitas cagadas e soltando mentiras e notícias bestas. E isso também rola no mundo dos filmes. E isso está sendo, inclusive, um grande debate que está rolando neste exato momento, principalmente nos Estados Unidos, sobre o novo filme do Coringa. Galera, quem fala com vocês é o Laíno da Central, e agora eu e o White vamos passar para vocês essa notícia incrível, maravilhosa, de que o Coringa, o novo filme, né, sobre esse clássico vilão, deu um belíssimo tapa na cara dos jornalistas chorões que estão reclamando do quê? De violência no filme. Cara, quem diria, né, os caras estão achando que é violento demais o filme sobre o vilão Coringa, que é só, tipo, um maníaco, um maluco, super violento, que vai ter uma adaptação para o cinema. Eles queriam o quê? Eles queriam que fosse o filme do Coringa com os Backyardigans aparecendo, porra? Você queria o quê, cara? Que o Coringa aparecesse nos Teletubbies? É isso que vocês queriam? Pelo amor de Deus, né, e, mano, bem dada essa etapa na cara, a gente vai passar essas informações para vocês, e, cara, eu acho que é um belo dia, né, para a gente comemorar aí, porque agora vocês vão ter que pagar para entrar para ver o filme, né, é basicamente isso. Ai, que delícia, mano, vocês vão entender por que isso. Mas antes disso, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade no canal, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Pois bem, galera, vai ser no próximo dia 3 que vai ser lançado o Coringa. Cara, esse novo filme, na verdade, é totalmente diferente do que a gente teve nos últimos anos em questão de super-heróis, né? Porque, para começar, ele não vai ser um filme sobre um herói, vai ser um filme sobre um vilão. Um filme dedicado especialmente somente ao vilão. Então, assim, já foi confirmado que Coringa não vai ter Batman, Coringa não vai ter outros personagens da DC, ele é um filme solo, ele não tem nada a ver com o universo da DC. Vai ser um filme que vai retratar apenas a história de um homem se transformando no maníaco, no louco Coringa. Então, assim, é uma proposta diferente e muito legal. Porque, você vê hoje em dia, todo filme de super-herói é o quê? É aquele super-mega-blockbuster que fala que vai ser o filme da geração, um monte de CGI, ação, porradaria. E, cara, você nunca vê um filme de super-herói, são raros, né? Ver filmes de personagens de HQ que retratam mais o pessoal, tentam buscar mais do que está por dentro daquele personagem. Então, é interessante ver, ainda mais com o Coringa, que é simplesmente insano, maluco, um dos personagens mais violentos, imprevisíveis da história das HQs, sendo trazido para as telas do cinema desta maneira. Alguns críticos já assistiram o filme no Festival de Veneza e falaram que está simplesmente impressionante, um monte de nota 10. Então, assim, eu estou hypadíssimo para esse filme, eu estou louco para ver esse filme. Vai lançar aí dia 3, eu estou louco para ir na estreia. E, cara, apesar do filme estar parecendo ser simplesmente único, está com uma atuação incrível, tá? O Joaquin Phoenix, ele que é um ator impressionante, ele que está atuando aí como Coringa, ele parece que está fazendo uma atuação impecável, ele está até emagrecendo, velho. Ao longo do filme, você vai ver o personagem emagrecer porque ele está perdendo peso pelo personagem. Isso daqui é fora da caixinha. E, apesar de todas essas coisas, a mídia está chorando para o filme por causa que ele seria, abre aspas, muito violento. Aí é de brincadeira, né, mano? O filme é do Coringa, os caras estão reclamando de violência no Coringa, mano. O cara é maluco, o cara tortura, o cara mata sangue frio, o cara faz o máximo de atrocidades possíveis e eles queriam que fizessem o quê? O filme da Barbie, tá ligado? E eu acho que o mais legal disso tudo, cara, é a reação que está tendo, porque, olha só, a gente sempre traz aqui na Central quando acontece isso com games, né? E a galera cai matando. E a galera está caindo matando também no jornal. Eles estão perdendo em todas as mídias, eles estão perdendo, tá ligado? Eles não conseguem ganhar em uma. Ninguém consegue concordar com os caras, velho. E isso meio que parece um desespero por clique, velho. Sinceramente. Não é possível que os caras fazem isso porque eles acreditam nisso, cara. O cara deve ver um filme violento e falar assim, nossa, esse filme é violento. Me solta! Eu preciso falar que é violento para ganhar um clique. E aí o cara leva a hate, fica famosinho e é isso que acontece. Não é possível, só pode ser isso, cara. E ainda mais com o Coringa. Como você disse, né? Um personagem extremamente... Como é que eu posso dizer? Cada personagem novo, cada ator novo que faz o Coringa, a gente tem curiosidade de ver como que vai ser. Porque, mano, os caras entram no papel de uma forma, assim, absurda, tá ligado? Tipo, tem relatos do que esse novo ator tá fazendo, velho, nos sets de filmagem, que é impressionante. Como você disse, emagrecendo um monte, deixando de comer pra poder ter essa mudança de corpo durante as filmagens. O cara faz coisas que espantam até os caras que estão trabalhando junto com ele, velho. Pra te ver o nível de entrega de um ator desse nível pra fazer o papel do Coringa. Tá pão na cara, mano. Já teve várias polêmicas. Depois a gente vai contar pra vocês alguma dessas polêmicas, pra vocês entenderem o ridículo, né, que eles estão querendo expor esse filme. Mas, cara, em suma, a mídia americana tá caindo, matando em suma do filme. Tá reclamando que tá muito violento. Ai, não, mas ele retrata doenças mentais de maneira violenta. Isso pode incitar a violência. Ai, alguém pode tentar imitar. É, tipo, mano, americano tem aquela coisa com tiroteio, né? Porque vocês sabem, né? Toda semana é uma escola diferente nos Estados Unidos que tem tiroteio, né? E aí o que acontece? Eles estão comendo que não vai lançar o filme e vai ter tiroteio. Porque, por exemplo, alguns anos atrás, teve a estreia de um filme do Batman e um cara maluco entrou com arma vestido de Coringa, falando que ele era o Coringa, e começou a atirar em todo mundo dentro do cinema. Então os caras estão tipo, não, esse filme também é violento e vai ter outros tiroteios, vai ter outros atentados. Então tá um mimimi desgraçado, sabe? Como se a culpa do tiroteio fosse no filme. Não é que o cara era maluco. Não, não, não. É o filme que fez o cara ficar maluco. Então olha só que absurdo, né? Não faz o menor sentido um jogo ou um filme fazer uma pessoa ficar maluca e cometer um A gente até tava debatendo, né? Que o cara podia se inspirar em qualquer coisa, né? O cara podia se vestir de qualquer coisa e fazer uma atrocidade. Não era porque era o Coringa, sabe? Exato. O cara foi lá e meteu bala em um monte de inocentes, sim. É horrível. É, mas não é por causa do filme do Batman, do Coringa, mano. Não tem nada a ver. O cara já é maluco e o cara se inspirou em um personagem que era o Coringa. Mas não foi o Coringa que enlouqueceu a pessoa, meu Deus do céu. Sabe? A mídia sempre quer culpar um jogo, um filme, alguma coisa, né? A mídia adora culpar, né? Entretenimento por tudo. E aí eles tão culpando o filme do Coringa porque vai ser muito violento, vai ser mimimi, vai ser aquilo e tals. E o que acontece? Acontece, tacaram o pau em cima do filme do Coringa, tacaram tanto pau que agora o filme do Coringa resolveu retribuir na mesma moeda. Então, galera, o que aconteceu foi que na notícia mais recente foi confirmado que jornalistas foram desconvidados pra pré-estreia do Coringa. Sem zoeirar. A Warner Brothers foi lá e falou que eles não estão mais convidados pra estreia. Se quiser entrar... Quer assistir? Vai ter que pagar. Vai pagar. Vai pagar. E eu acho é pouco. Tá pão na cara desses jornalistas. É uma adaptação de um personagem insano, maluco e violento. Tá fazendo a coisa certa. Mano, é uma obra de arte. Filme, assim como jogos, assim como uma pintura, uma escultura, são obras de arte. Eles contam histórias, contam visões diferentes, perspectivas. Tem que ser da maneira que é criado, velho. E os caras vão querer... Não, vão reclamar que tá muito violento, vão reclamar que tá muito... Tem mais é que levar na cara mesmo. Tem mais é que levar na cara mesmo. E que bom que eles foram desconvidados. É o que você falou. Quer assistir? Vai pagar. Porque na boa, mano, os caras cagam na boca do filme, ficam reclamando, ficam fazendo manchetezinha aí polêmica. E aí depois, o que acontece? São desconvidados e vão achar ruim? Eu acho é pouco, mano. Jornalistas só estão fazendo isso mesmo, como você falou, Ed, pra ganhar clique. Porque na boa, o respeito pela mídia jornalística hoje em dia tá ficando cada vez pior. E os caras tão, como você falou, ficando desesperados por cliques, né? Não, eu vejo até algumas pessoas às vezes vindo nos comentários aqui e falam Ah, mas vocês fazem notícias, vocês são jornalistas. Não, não. Não me chamam de jornalista, não. Não me insumo, não, não. Eu sou uma pessoa que... Nós somos pessoas que fazemos vídeos aqui como dois amigos, debatendo, conversando sobre algum assunto. Simplesmente dando opinião sobre alguma notícia. A gente usa uma notícia para debater um tema. Exato. A gente não é jornalista. A gente tenta dar sempre os dois lados e dar opinião depois, sim. Mas a gente sempre vai dar a nossa opinião, o que a gente acha e ponto. É isso. A gente não é canal de notícia, velho. Não me chama de jornalista, pelo amor de... Não me xinga. Não me xinga. Mano, a gente tá aqui pra o quê? Pra dar a nossa opinião e debater sobre algumas notícias recentes. Agora, falar que a gente é jornalista... Não, não, tá mentindo, mano, não tá mentindo. Porque, na boa, o que tá acontecendo recentemente é uma queda da mídia jornalística em jogos, em filme, tá ligado? Porque hoje em dia, cada vez mais, as pessoas preferem ficar sabendo das notícias como... Por youtubers, tá ligado? Por podcasts. Pessoa que eles gostam. A galera tá consumindo cada vez menos os jornais, os websites. Aí os caras ficam malucos, aí os caras precisam ficar criando polêmica pra chamar atenção, entendeu? Quantos são demitidos aí, todas as semanas aí, de jornais? Montes, dezenas, centenas. Então, assim, isso que a gente tá vendo, galera, é o reflexo disso. Porque, vamos falar a real, me falar que o filme do Coringa vai ser violento, eu já sei, é um filme mais 18. Mais 18, vai ter droga, vai ter sexo, vai ter um monte de coisa, mas é pra o quê? Pra maiores de 18. Se fosse menor de 18, eu aceitaria a crítica, mas não é. Mas não é, mano, é pra maior de 18. É mais de 18, então você não tem o que reclamar. Já tá a classificação ali, então para de encher o saco, tá ligado? Não assiste. E outra, mano, você pega outros filmes de terror, que os caras lá são mutilados, são torturados e tal. Filme do Tarantino também, que, mano, é violência, é desgraçado, é sangue jorrando, é cortando membra, é cortando tudo, é tortura. Mano, você vê alguém reclamando dos filmes de terror, filme de Tarantino, filme assim, mano, mais violento? Hã? É, não vê, ninguém fala nada. Agora, chega aí o Coringa, que tá trazendo uma perspectiva diferente sobre doenças mentais, né, vai pegar um ser humano normal, com problemas mentais, vai transformar ele no Coringa, e os caras vão falar, não, mas isso daí pode inspirar pessoas a fazerem o mesmo. Até, pelo amor de Deus, mano, uma pessoa pode se inspirar em qualquer coisa, um maluco, uma pessoa que tem problema mental, a ponto de ir lá pegar uma arma e matar inocentes, pode se inspirar em qualquer coisa. A pessoa pode se vestir de Backyard Guns, tá ligado? Pode se vestir de My Little Pony, pegar uma AK-47 e meter bala no cinema. E aí, a culpa é do My Little Pony? Não, é porque ele é maluco, entendeu? A pessoa que é maluca já é maluca, a pessoa que é violenta já é violenta. Os jogos, os filmes, esses personagens de ficção, não tem nada a ver com isso. Então, parem de tentar culpar, mano, vocês não estão enganando ninguém com isso, velho. Tanto é que, tipo, mano, não é nem a Warner que não aguenta mais, é o próprio ator do Coringa. Galera, olha só essa. O Joaquim Phoenix, ele que é o ator do Coringa, ele tava em uma entrevista, ele tava respondendo diversas questões sobre o seu novo filme, e aí um repórter do jornal The Telegraph foi lá e soltou a seguinte pérola. Você estaria preocupado que esse seu novo filme possa perversamente terminar inspirando exatamente o tipo de pessoas que Coringa retrata? Com resultados potencialmente trágicos? Tipo, mano, o cara perguntando pro ator do Coringa, ô, você não acha que o seu filme pode inspirar pessoas a fazer tiroteios, a matar pessoas? Tipo, mano, não é idiota, não é idiota. E aí, o que que aconteceu? O Joaquim Phoenix simplesmente virou e falou, mano, por que que você não... Não, não, deixa quieto. Aí ele levantou e foi embora da sala de entrevista. Mano, tinha... Melhor não falar nada, né? É, por que você não... Hum, eu tenho certeza que ele ia mandar esse repórter ir pra, né? Você já sabe, né? Então assim, nem o protagonista tá aguentando. Imagina a galera que tá trabalhando no filme, né, mano? Não, é isso aí, mano. E eu acho que ele respondeu super certo. Ele tinha que ter falado. Ele segurou porque eu entendo, mas ele tinha que ter falado, mano. E, sinceramente, toda essa história eu não vejo parar tão cedo. Eu acho que mesmo depois do filme ser lançado aqui no Brasil, etc, vai continuar as críticas. E outros filmes virão e continuarão as críticas. Por quê? Porque a galera é o único jeito que eles têm pra aparecer hoje em dia na mídia, né? É fazer chororô, é caçar clique, é tentar, né, polemizar coisa que não tem o que ser polemizada. Então assim, por mim, todo mundo ia lá e ia assistir o filme do Coringa. Por mim, todo mundo ia assistir o filme do Coringa. Vocês estão tentando esconder, a gente tem mais é que ver mesmo. Então, galera, agora vocês estão cientes dessas polêmicas, desse chororô do filme do Coringa. E o mais importante, sobre essa resposta incrível que o próprio Coringa deu. Eu te pergunto, qual que é a sua opinião em relação a esse filme? Você tá hypado? Você acha que ele tá correto? Você acha que ele tá errado? Você vai assistir? Deixa a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês estão pensando sobre Coringa. Suas polêmicas e o seu tapa na cara. Magnífico, magnífico que eles deram na mídia, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central. Assim você não perde nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu!